24ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Palmeiras, 27 de 8 de 2022, 19 horas horário de Brasília, estádio do Maracanã. Tudo o que você precisa saber a respeito desse jogo, você verá aqui nesse vídeo. Roda a vinheta aí produção. Fala galera do Tricolor, eu sou o Sidney e você está no canal Fluminense, seja todos bem-vindos a esse canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas interessadas em futebol, pessoas interessadas em Fluminense, futebol, clube, beleza? Beleza galera? Laça moral se inscrevendo, dando like, dislike, comentando nos vídeos, compartilhando os vídeos aí com amigos, com a família, no Facebook, Instagram, WhatsApp e as redes sociais que você possa estar participando no momento, beleza galera? Dá essa fortalecida pra mim pra que o YouTube reconheça o meu trabalho, pra que ele recomenda esse vídeo pra novas outras pessoas, pra estarem assistindo o meu conteúdo, pra que eu possa postar vídeo como esse e como outros que eu já tenho postado, beleza galera? Dá essa moral pra mim, obrigado. É galera, 24ª rodada do Brasileirão, né? Fluminense e Palmeiras, galera. Hoje, Maracanã, 19 horas, horário de Brasília. Um sabadão aí, né? Um dia bom pra assistir um jogo como esse. Pra muitos, considerado uma final do campeonato. Nova, o Palmeiras, né? Mais uma final, né? Entre aspas. Ele já jogou com o Flamengo, já jogou com o Corinthians, né? E a expectativa agora é jogar com o Fluminense, né? Eles estão na expectativa aí, né? É um concorrente também aí, bem mais próximo, né? Fluminense é vice... Vice... Vice-líder com 41 pontos, né? No momento está 8 pontos. Podendo abaixar aí pra 5. Fluminense ganhando o jogo. Vai pra 44, né? Então, pra eles também é um jogo... Isso é muito importante também. E ele sabe também que vai enfrentar um Fluminense bem organizado, bem treinado pelo seu técnico, né? Que é o Diniz. Um time que joga bem pelas beiradas. Onde a bola está, o Fluminense sempre está mais agrupado, né? Sim. No toque de bola. Sabe que o time do Fluminense chega também. O Fluminense é um time que tem muita posse de bola, acima de 60% nos jogos, no meio dos jogos. Acerto de passe, mais de 80% nos acertos de passe, 90%. Troca muito passe, imperfeição, entendeu? Temos um centroavante também ali na frente. O Cano, além do Cano nós temos o John Arias também com uma boa fase. O Cano e com o John Arias, eles estão se combinando muito bem ali. Quando não é o Cano que toca pro Arias, é o Arias que toca pro Cano, entendeu? Tem o Martins também caindo por ali. Cada jogo que ele tem jogado, ele tá pegando mais... Se amadurecendo mais, né? Tá mais confiante também. Beleza, galera? Então vai ser um jogão de bola. Vai ser um jogão de bola, né? A torcida do Fluminense é mais de 40 mil aí, que eu creio. Já tinham vendido 40 mil. De repente chega até uns 50 mil aí, de repente, entendeu? Vai ser um jogão de bola e vamos sim. Deus quiser, nós vamos conquistar essa vitória aí. Pra gente continuar brigando pelo título. A vitória pro Fluminense é muito importante no jogo de hoje. E o Palmeiras sabe que o Fluminense, em casa, no Maracanã, com o apoio da torcida, é um time bem treinado, né? Ele sabe também a qualidade que o Fluminense tem. Eles vão vir cautelosos também, né? E o Palmeiras a gente sabe também que é um time bem treinado, um time que tá entrosado aí há mais tempo, né? Tem um competente também, técnico de futebol lá dele, que é o Abel, né? Mas é isso, galera. Vamos estar juntos hoje, torcendo aí, nesse jogo de hoje aí, pra que a gente possa ganhar esses três pontos aí. E o Fluminense é basicamente a mesma formação, galera. Com exceção, eu acho que o Diniz, o Diniz aqui, ele vai tirar o Caio Paulista e vai colocar o Cris Silva aí como titular, galera. Porque o Cris Silva andou vindo bem aí, hein? Entrando bem aí, eu creio que possa ser isso. Ele deu oportunidade pro Cris Silva aí. Beleza, galera? E o time do Fluminense é basicamente o mesmo que a gente já conhece, galera. Com exceção aí do Cris Silva, do Caio Paulista aí. Que é essa escalação aqui, galera. Que é o Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino Manuel, Cris Silva, o Caio Paulista, André Nonato Ganso. Pela direita, Matheus Martins. Pela esquerda, Girano ali, né? O Ares, John Ares. E o Cano. O Cano que a bola sobrar pra ele ali. Uma, duas, três. A quarta ele não perde, galera. Então esse é o time do Fluminense. A formação do time do Fluminense é essa aqui. É sempre no 3-3, né? E o Palmeiras, galera. É esse time aqui. Escalado. E o esquema do Palmeiras também. É esse, praticamente igual ao Fluminense. No 4-3-3. Esses serão os jogadores aí que estarão em campo. A relação do Fluminense também. Relação relacionada com o jogo do Fluminense. E quem apitará esse jogo, galera? Quem apitará esse jogo é o... O senhor Braulio da Silva. Esse árbitro aí. Ele que apitará o jogo do Fluminense e Palmeiras de hoje. E aonde assistir esse jogo, galera? Esporte TV Premiere, né? É um fechado. Então... É isso aí, galera. Vamos estar juntos aí, torcendo para que o Fluminense possa ganhar esse jogo hoje. Se tem de conta, a gente... Chegar de vez, brigar por esse título aí. Juntos. Beleza, galera? Então vou deixando aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Beleza? Fique com Deus. Saudações, tricolores. Valeu, mulher!